Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um associativismo e cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar um pouco sobre um procedimento que está se tornando bem popular aqui na nossa região, que é a realização de perícias automotivas e veículos que estão sendo negociados. A nossa entrevista é com o Sandro Ferreira, ele que é perito do IBPA aqui no nosso município e atende toda a região. A gente volta num instante, não saia daí! Somos a Belmar, nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unia hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço lista presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você! Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas e também mostra boas iniciativas no meio empresarial aqui de Francisco Beltrão e também de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana, o nosso entrevistado é o Sandro Ferreira, ele que é o representante da IBPA, o Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva, aqui para Francisco Beltrão em micro região. E a gente vai conversar sobre um tema que eu acho que é bem relevante, né Sandro? Que é a questão da perícia e da vistoria em veículos que são negociados aí diariamente, né? Eu acho que é um segmento que estava, vem sendo bem aquecido aí nos últimos anos e junto com isso, cresce também a necessidade de você ter uma compra mais garantida, mais segura e aí entra o trabalho do Sandro, que é perito automotivo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, Sandro. Eu queria que inicialmente você desse um panorama, explicasse um pouco aí de uma forma um pouco geral como que funciona o teu trabalho aí de periciar os veículos que são negociados, né? Eu acho que essa é a principal questão. Muita gente na hora de comprar ou antes de vender faz aquela perícia para mostrar que está tudo certo, tudo garantido com o veículo, né? Isto mesmo. Bom dia, Leandro. Obrigado pelo convite. A gente vê hoje uma necessidade muito grande da perícia cautelar, pelo valor, até pelo valor comercial que os veículos estão tomando. As peças hoje em dia já não são tão no mesmo valor que era antigamente. Então a gente tem que ter tomado um cuidado para que não cresça aí o índice de roubo para revenda de peças, comercialização de peças. Então o nosso trabalho é assim. Nós fazemos a consulta na base de índice nacional para ver se o veículo não tem leilão sinistro, que é o que o pessoal era acostumado a fazer antigamente. Então se tinha leilão sinistro o valor comercial já mudava, já tinha um parâmetro só pela consulta. Hoje nós consultamos essas bases também. Fizemos uma consulta no Registro Nacional de Sinistro, que é das seguradoras. As seguradoras, existe uma base nacional, elas colocam, alimentam com informações do veículo que já foi sinistrado, que foi pago integral ou parcial, podendo restringir futuramente um seguro. Então a gente faz essa consulta no Registro Nacional de Sinistro. E por último, a avaliação estrutural. Desde uma adulteração numa chapa do motor, chassi, de um câmbio. Todas as etiquetas, tudo isso baseado, nós baseamos na lei, nas resoluções do CONTRAN. A gente não vai lá achar o que o carro tem. A gente vai baseado nas resoluções do CONTRAN e faz a avaliação estrutural. Se o veículo já sofreu algum dano externo, se já teve um corte de estrutura, se já foi alagado, por exemplo. Se tem repintura, reparos. Então hoje em dia é normal um carro ter um reparo de funularia e pintura, ter uma repintura, ter uma porta substituída. Mas e o elemento estrutural? Está íntegro. Os airbags estão funcionando corretamente para que possível acidente futuro aí ele ofereça toda a segurança aos ocupantes. Pois é, tem muito isso. Às vezes a pessoa fala, o para-choque já foi repintado, a porta substituída, por exemplo, que é muito comum hoje em Beltrão, são quatro, cinco acidentes de pequena monta por dia. Mas isso, desde que seja bem feito, que não afete a parte estrutural do veículo, é absolutamente normal. Toda estrutura pode ser reparada, mas partiu de estrutura, que já parte a segurança, a integridade dos ocupantes, já existe a maneira correta de fazer, já existem as resoluções, a maneira certa de fazer. Então o que a gente avalia? Por exemplo, a pessoa fala, mas eu sei que esse carro sofreu um acidente, eu não vou comprar. Não, o veículo que trocou um painel frontal, por exemplo, o painel frontal é uma peça que não atinge a estrutura do veículo. Então não por isso que um veículo sofreu um acidente e vai ser incomercializado, não. Mas qual a maneira que foi feito? Foi feito no trâmite correto das resoluções, conforme manda a lei, foi feita a parte burocrática, vamos supor assim, um veículo que sofreu um dano de média monta, ele tem que passar pelo Inmetro para ele voltar a rodar. Grande monta, ele é considerado como sucata. Já aconteceu vários casos, as pessoas sofreram um acidente, mandar reformar o veículo e não consultar como ficou o boletim da ocorrência desse sinistro. Mandou arrumar, foi lá no Inmetro, não, é grande monta, é só sucata. Ele gastou um monte para reformar e não pode mais baixar. Existe a maneira correta também de baixar essa monta. Aí é com o laudo do engenheiro, a gente faz via matriz também, um laudo com o engenheiro que vai lá e atesta que esse veículo não foi grande monta, ele pode ser considerado média monta, desde que faça de maneiras certinhas e passe pelo Inmetro e o Inmetro voltar a rodar. Então, às vezes a pessoa gasta um dinheiro absurdo nessas coisas e não entende por um pouco de, às vezes, falta de conhecimento mesmo. Acaba gastando um monte e chega lá no final, o veículo é como sucata, ele tem que dar baixa no Detran e perdeu. Perdeu tudo que reinvestiu no carro. Isso, é isso aí. Outra parte bem importante que acontece muito no Paraná, eu digo no Paraná porque aqui as empresas credenciadas de vistoria, as ECVs, elas ainda não estão atuando. Seriam assim, Santa Catarina e outros estados, para fazer uma transferência do veículo, aqui no Paraná a gente vai no despachante ou no Detran. Em Santa Catarina, e tem vários estados do Brasil, a maioria deles, você já vai numa ECV, que é uma empresa credenciada de vistoria igual a uma empresa igual a minha de perícia cautelar, para fazer a transferência. E aqui no Paraná, ainda é por despachante e Detran. Então, o que acontece? Numa empresa de vistoria cautelar, ela vai um pouco mais a fundo para transferir um veículo. A gente analisa, é analisada a etiqueta, os vidros, é possível adulteração no chassi, número do motor e câmbio. Então, a gente fala assim, todos os veículos que não passam em outros estados, automaticamente, se ele vir para cá, dependendo do problema que ele tem para transferência, ele vai passar. E aí isso gera um fluxo, às vezes, de veículos que não estão regularizados. Alguns que não estão regularizados. Alguns que podem regularizar e outros que não podem ser regularizados, como o implante de chassi, o famoso cabrito. Quando você não... Hoje em dia eles fazem um trabalho aí, os adulteradores fazem um trabalho assim, que se você não for um pouco mais a fundo na estrutura, nos detalhes, ele passa. Passa. Passa batido. Mesmo para quem é um vistoriador, às vezes. É, porque o vistoriador, que a gente chama do... Para fazer as transferências dos órgãos do Estado, eles não vão tão a fundo assim. Então, eles fotografam e mandam para o Estado, para o Detran, no caso, para os avaliadores, para ver se passa. Lógico, se tiver alguma coisa que eles acharem errado, isso aí vem que ele é encaminhado para a criminalística. Mas se não perceber nada na hora da vistoria, identificar, a gente identifica todas as chapas com o produto, porque toda adulteração começa de uma base. Vamos falar um pouco dessa parte técnica. Eu já estive lá um dia que o Sandro estava vistoriando um veículo, é de cabo a rabo praticamente, né, Sandro? É, porque os padrões hoje, por exemplo, cada montadora, cada veículo, existe um padrão de gravação. Então, o padrão de gravação, ele pode ser copiado aí por uma máquina copiadora, uma máquina microponto, que você compra, o pessoal compra hoje no Mercado Livre, não é ilegal isso, porque existem os meios legais de você gravar um motor, de você regravar um chassi no veículo, existe, mas os adulteradores usam isso para adulteração. Então, eles lixam a base do motor, vamos dar um exemplo do motor, vai lá, lixa a numeração original, né, e regrava uma em cima. Como a máquina microponto, às vezes ele consegue fazer até parecido com a original, mas a base ficou lixada, com marcas de lixo e tudo, então é nessa parte que a gente faz, trabalha na identificação, identificação da chapa, reconhecimento do padrão da montadora e depois disso, a gente identifica, a gente fala, ah, mas você é fotógrafo, não, nós identificamos e registramos, nós não somos fotógrafos, nós somos perigos de identificação. Um trabalho que vai muito mais a fundo, né? Muito mais a fundo. Aí depois disso, depois de toda a parte avaliada, essa parte, é um checklist que a gente faz, né? Sempre tem a, começa pelos pontos para não pular, tem um checklist total quando a gente dá a volta, avaliando a volta do carro. Tira as borrachas e pensa, ah, mas você vai arrancar a minha borracha. A gente tem também um treinamento para que monte certinho, para não deixar, não estragar nada no veículo. A gente tira as borrachas para ver a junção das chapas, ver se não sofreu algum dano, se não tem um corte de 360 graus aí onde... Porque o corte é assim, ó. Então, por que tem que passar pelo emeto, você pensa bem, duas chapas, eles cortaram uma chapa de uma lata, uma folha externa, uma estrutura. Depois eles emendam e esteticamente ela não vai poder ficar soldada a grosso modo assim, vai ficar feio. Então encosta as chapas e solda, e depois lixa para ficar esteticamente bonito, então você imagina, a gente chama de solda de casca de ovo. Qualquer vibração, qualquer coisa, ele é possível de quebrar aquela solda, não vai ficar uma solda rústica igual você soldar um ferro ou uma outra coisa. Ali esteticamente tem que ficar bonito. Então o risco de, num possível, num futuro acidente, ele se desprender essas soldas que são feitas na estrutura é muito grande, já não oferece mais o mesmo risco. Um teto, por exemplo, um teto que foi substituído, ele tem nas seis ou as oito colunas, tem essa solda. Cortou todo o teto e tem essa solda chamada de casca de ovo. Então num possível futuro capotamento, a chance desse teto saltar fora é muito grande. Até porque hoje o carro, ele é pensado pelas equipes de engenharia, tem toda a deformação programada que chama, para oferecer muito mais segurança para os ocupantes e às vezes vai afetar isso também. É isso mesmo. Objetos que às vezes não poderiam ir para a cabine vão ir e vai gerar um... Outro problema bem grande que o pessoal encontra hoje é com o câmbio. O motor também, mas como o motor já está sendo mais avaliado e o pessoal tem um pouco mais de noção, a maioria das pessoas hoje está diminuindo. Mas o câmbio, hoje se dá um problema num câmbio de um veículo, é muito mais, depende do problema que der, é muito mais barato e mais rápido você ir lá e trocar ele. Vai num desmanche, num auto-pass e substitui o teu câmbio, deixa o teu lá para ele recondicionar e pega um outro. A questão de um dia está pronto o serviço, que iria demorar muito mais para recondicionar e às vezes mais caro ainda. Mas o problema está, qual é o câmbio que você instalou no teu veículo? Hoje os câmbios também. Não existe uma resolução que rege o número do câmbio, que obriga ele a estar no documento de um veículo, mas todos eles têm uma numeração gravada. E muitas montadoras já registram na base nacional, na BIM, na base de índice nacional. Então através de consulta a gente consegue ver de onde veio. Então a pessoa trocou, às vezes nem tem noção disso, vai fazer uma perícia, o câmbio está com roubo e furtativo. O câmbio pertence a um veículo com bloqueio judicial. Então aí ele começa um problema de que ele nem tinha noção do que ele vai ter que trocar de novo. Para regularizar isso? Não regulariza. Com roubo e furtativo ele pode ser iniciado como receptador. E ele nem tinha noção. Às vezes trocou por um vizinho lá, tinha um carro parado lá, sei lá, alguma coisa assim. Nem tem noção disso. E aí vem para onde? Vem para a maioria no Paraná que não faz tantas vistorias mais a fundo para transferência. Ah, mas eu comprei esse carro, eu transferi ele faz um mês, eu transferi para o meu nome. Como é que ninguém... Passa na vistoria do Detran. Passa na vistoria. Isso aumenta o câmbio. Ah, bacana. Conversa está boa, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unia hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para Casamento, Chá, Casa Nova, Cozinha e Bar. Belmar. Tudo para você. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Williams Costa, da HS Consórcio Francisco Beltrão. Está aqui comigo hoje o Leonardo, nosso coordenador de rota, HS Consórcio Beltrão. E ele vai falar um pouquinho sobre as vantagens de você fazer um consórcio. O HS Consórcio tem a opção da meia parcela até a contemplação. Tudo bem? Eu sou o Leonardo, coordenador regional da HS Consórcios. Como o Williams falou ali, a gente veio trazer uns diferenciais da HS Consórcios. A diferença entre o teu objetivo e aonde tu está atualmente é o planejamento. Hoje a gente tem planejamentos para imóvel, veículo. Tanto que o imóvel serve tanto para construção, aquisição e reforma. Possibilitando tu comprar um terreno, fazer a construção em cima. Ou se já tem o terreno, tu pode construir casas em cima. Que é bem interessante, mediante a projeto físico financeiro. E tudo isso, pessoal, sem juros. Williams, como que eu faço para fazer um consórcio com o HS Consórcio? Nós temos dois endereços para atender melhor você. Na rua Antonina, 795 em frente a Pio 10. Ou na rua São Paulo, 1533, do lado da Fórmula Ativa. Acesse o nosso site, hsconsórcio.com.br. Relize o teu sonho sem pagar juros, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, Destaque do Bom Carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laroverga, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela. Ligue, confira. Ou entre no nosso site, www.andrealuizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão. E nesta semana, a nossa conversa é com o Sandro Ferreira. Ele que é perito automotivo, integrante e proprietário da IBPA aqui de Francisco Beltrão. E a gente está falando um pouco sobre vistoria cautelar em automóveis, veículos, caminhões também. É possível fazer, né, Sandro? E eu queria que você comentasse sobre o seguinte. Tem muitos casos de pegar alguma coisa na parte documental no veículo também, durante a vistoria, durante a perícia? Sei lá, o carro que tem bloqueio judicial, tá? Com algum tipo de restrição para comercialização? Tem bastante. O que mais acontece na parte documental seria essa parte do bloqueio administrativo, que a pessoa sofreu um acidente e nem tem noção daquilo. Quando vê, foi considerado em média monta, vê que está bloqueado. Então, não sei, às vezes a própria polícia, o órgão que faz a multa, ele teria que, às vezes, na hora do boletim de ocorrência, alguma coisa assim, avisar as pessoas, porque tem muita pessoa leiga nesse assunto ainda, que vai lá e arruma o veículo e volta a rodar com ele. Mas, quando vai fazer uma transferência, o negócio, ou uma perícia, ou precisa passar por alguma atualização dentro de algum órgão, que seria aqui o Detrão, o despachante, vê que o veículo está bloqueado administrativamente. Aí, ele tem que levar no Inmetro, fazer o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular. Mas, em contrapartida, o Inmetro baixa a restrição, mas ele fica com R e S em documento. O pessoal que o senhor chama aqui é do Rio Grande do Sul, é recuperado desse início. Comercialmente, esse veículo, ele tem uma depreciação de mercado quando ele é RS. Tudo que é dano, que sofre no veículo, ou histórico, de leidão, alguma coisa, ele tem uma depreciação de mercado, sim. Agora, quanto a gente, isso não é da parte da função da gente. A gente identifica e passa para o lojista, para o cliente. Enfim, aí a negociação do valor comercial, isso aí não parte da gente. Mas, o trabalho a gente identifica e a gente percebe bastante. Bloqueio judicial também, porque o bloqueio depende, é muito amplo aí os tipos de bloqueio que podem entrar por ação trabalhista, por várias coisas. Às vezes, a pessoa tem um processo e os bens foram arrolados, mas nunca alguém sabe quando o juiz vai lá e vai dar uma busca e apreensão, ou bloquear o veículo em si. Então, existe, sim, bastante. E quando a maioria do pessoal que me procura, eles estão comprando o veículo. Eles não sabem o histórico. Então, chega ali para fazer a perícia, o veículo está bloqueado administrativamente, judicialmente. Ou tem um leilão, ou sinistro, isso é comum. Isso é, normalmente, quando a pessoa vem ali, ela já vem sem saber de nada e, às vezes, a notícia não é muito boa. E daí, até desenrolar tudo isso. É. Quando faz antes de comprar, está em tempo. Mas, agora, muita gente que compra sem a perícia vai fazer um seguro, a seguradora fala, não, esse veículo é, ele tem uma restrição. Aí, ele vem, aí ele já comprou, ele já transferiu para o nome dele. E aí, ele vê que o problema já não é tão fácil assim de resolver. Aí, existe aquela situação ainda. Comprou em um lojista, comprou de um particular, comprou de longe, às vezes. Hoje, a internet tem muito disso, né? Muito. Muita negociação entre estados. Aí, comprou de um estado, mandou vir, gastou para vir, tudo, chegou aqui, descobriu um problemão, comprou de uma pessoa física, vamos dizer assim, que é difícil até de encontrar depois. Então, ele está com um problema muito grande para resolver. Sandro, e aí, na parte estrutural, o que é mais comum encontrar no veículo de dano, assim, que acende, assim, aquela luzinha de alertas, às vezes? É, falta de etiqueta. Todo veículo, conforme a resolução 24, é obrigatório ter uma etiqueta ETA com o final do número do chassi ou o chassi inteiro. No cofre do motor e no batente da porta, do lado direito. Então, aqui no Paraná, ele transfere os veículos sem essa etiqueta, mas em Santa Catarina, eu digo Santa Catarina, eu cito bastante exemplo, porque a gente está aqui do lado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, já não transfere. Qual que seria o procedimento de um veículo sem etiqueta? Chega lá, ele vai pedir uma segunda via da montadora. Às vezes é bem burocrático, dependendo da marca, tem que ir no Detran, o Detran autorizar, fazer uma vistoria, construção uma vistoria lacrada, para ver por que você está querendo pedir as etiquetas. Porque a montadora, ela não pode simplesmente liberar a segunda via da etiqueta, porque pode estar usando essa segunda via para fazer um cabrito, um carro cronato. Então, demora uns dias, gasta, tem um custo também. Então, uma simples etiquetinha, que a pessoa fala, ah, mas é uma etiqueta. Em outro estado, não transfere. E logo, logo, a gente espera que aqui também, porque essa resolução para a ZCV já existe desde 2008. Então, ele tramita o processo e não aprova, tramita e não aprova. Mas, uma hora ou outra, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado aqui no Paraná também. Pois é, o Paraná agora, que eu acho que no ano passado, né, implantou a verificação aí se há algum tipo de sinistro, né, se o veículo passou por lilã. Isso também a... A quilometragem também é anotada agora, né. A quilometragem começou a fornecer as quilometragens que estavam sendo já cadastradas há um bom tempo. Então, tudo isso aí vai ajudando, vamos dizer assim, as pessoas que são corretas e as malas que são mal intencionadas, elas vão prejudicando um pouco. Mas o intuito é esse aí mesmo, é que prejudique a pessoa que vai ter a intenção de roubar um carro para fazer um cabrito, que a gente chama, um carro aduquerado. E a venda de peças, que é um comércio muito lucrativo hoje ainda, e existe bastante comércio de peças de carro roubado, carro que não tem peças em delírio, por exemplo. Sandro, e tem muito caso também que você já chegou a verificar de carro clonado, cabrito, adulterado significativamente? Sim. Hoje, 80% dos clientes que trabalham, dos clientes meus ali, eles são lojistas. O restante fica na pessoa particular, né, de clientes. Então, os lojistas, a preocupação maior deles, eles compram um carro de fora. E essa mentalidade que a pessoa tem, ah, mas o carro tem que ser placado. Não. Ah, o carro, esse carro, ele é de Santa Catarina, ele é do Rio de Janeiro. Ah, esse carro foi de São Paulo, ele é alagado. Não. Existem muitos carros bons fora. Mas, antigamente, se falava assim, como lá existe muito alagamento, enchente, esse negócio, e não tinha uma perícia cautelar de fácil acesso, a pessoa falava, não, eu prefiro não comprar porque o veículo é alagado ou é batido, porque lá bate muito dentro da cidade. Mas hoje, não. Hoje, isso aí é uma... não é uma tradição, é um mito. O pessoal fala assim, eu vou, não vou comprar, só quero com a placa A. Não, o carro com a placa A também, ele bate também, tem adulteração muito mais. Às vezes pode estar pior do que um placa A. É, hoje quem traz mais veículo de fora do estado? Logista. Traz de cegonha cheia. E o logista, ele não é bobo, ele não vai comprar um carro adulterado fora. Pois é, isso que eu queria que você comentasse agora pra gente encerrar esse bloco. Às vezes tem essa mentalidade também de que o logista vai querer empurrar uma mercadoria ruim. E não, o logista também quer segurança pra ele, às vezes, né? Porque ele não vai precisar dar algum tipo de reparo na garantia, ele não vai sofrer algum processo. Às vezes tem muito isso, muita credibilidade também envolvida. É, o logista, ele não constrói um nome, não constrói uma loja em cima de mentiras. Quem faz isso, quem tenta enganar, quem tenta vender veículo de leilão sem falar que é, ou sinistro, alguma coisa assim, hoje ele não faz o nome dele. Então, quem faz o nome na loja? Quem trabalha certinho, quem procura trabalhar certo? Agora, existe alguma margem que, ah, eu vou comprar um veículo num cara que é certinho e ele dá um problema no motor? Pode acontecer. Mas qual é o, vamos dizer assim, o apoio que ele vai te dar? Você vai voltar lá e ele vai dizer, não, isso aí não é pra mim. Não, a maioria deles que trabalham certo, não, vamos resolver, porque é possível acontecer, é uma máquina. Mas a preocupação desde a hora da compra, pra fazer a perícia, ou fazer todas as manutenções pra vender. Então, eu digo assim, quem se preocupa em fazer, os logistas que se preocupam em fazer todas as perícias dos veículos, é porque ele quer oferecer uma garantia, ter uma garantia na hora da compra e oferecer uma garantia na hora da venda. Quando a pessoa vai comprar um veículo e fala assim, ah, o veículo é periciado pela IPPA. Mas e qual é o parecer? Nem sempre que ele vai ser periciado, ele vai ser certificado prêmio, que é o parecer mais... E tem vários níveis, né, de certificação, né? Índice de originalidade, ele muda um pouco o parecer, tem cinco parecer de laudo. Então, ah, o carro é periciado pela IPPA e tem o selinho. Se ele tem o selo, ele não vai ter nada irregular, não vai ter adulteração, mas ele pode ter um reparto de maria, pode ter uma porta trocada, desde que não atingiu a estrutura do veículo. Não tem corte estrutural, coisa mais grave. Então, sempre tem que olhar a data do laudo que foi feito, porque às vezes o laudo faz dois anos que foi feito, a pessoa até apresenta um laudo. Olhar a data do laudo, olhar as observações, o laudo tem bastante informação, mas tudo se resume na observação do laudo, assim como qualquer documento. Na observação do laudo vai estar constando tudo o que tem no veículo. Então, às vezes, eu entendo que para a pessoa que nunca trabalhou com laudo cautelar, vai lá e é muita informação, mas vai lá na observação do laudo e analise. Está resumido lá. Está tudo resumido lá em cinco, seis níveis. É um bacana. Olha só, gente, nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Então, saia daí. Maio, mês das mães. Na Fubra você encontra a maior variedade de opções para apresentear o seu bem mais precioso, a sua mamãe. E na Fubra você encontra letros domésticos, sua imagem, bazar e tudo mais. Porque nem toda rainha usa coroa. A minha usa produtos da Fubra, sempre com você. O girassol tem as maiores propriedades medicinais. Tem ômega 3, 6, 9. Tem a vitamina D. De certa forma, é um hormônio D que auxilia nós na imunidade, no emocional. Também tem a vitamina E, que é um anti-inflamatório natural. O triptofano, aminoácico que produz serotonina para a nossa memória. Estresse, ansiedade, irritabilidade e também o emocional. Então, o girassol é um grande aliado para você ter saúde e qualidade de vida. A NIMB Morumbi agora faz parte do maior ecossistema educacional com qualidade do Brasil. E pensando em você, estamos disponibilizando bolsas com 70% de desconto em toda graduação, sem taxa de matrícula e com a isenção da primeira mensalidade para 30 dias. No ranking, entre os mais vendidos estão pedagogia, administração e serviços sociais. Agende uma visita pelo contato 98807-6936 e vem conhecer os nossos cursos. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo e hoje falando um pouco sobre perícia automotiva, o famoso laudo cautelar que vem se tornando bem popular nos últimos anos. A nossa entrevista é com o Sandro Ferreira, ele que é o representante do IBPA, Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva, aqui para a micro região de Francisco Beltrão. Sandro, a gente vai se encaminhando já para o final do nosso programa. E eu queria deixar o espaço aberto aqui até para as suas considerações finais, a sua mensagem e também quem tem interesse aí, como é que faz o pessoal entrar em contato, como é que pode procurar quem quer fazer algum tipo de perícia, de vistoria em veículos. Sim, nós atendemos hoje, Leandro, aqui em Francisco Beltrão integralmente, nós estamos em seis períodos, atendemos a cidade de dois vizinhos, Realiza, Ampere e Santa Isabel diariamente e as outras cidades da vizinha de Francisco Beltrão sobre agendamento. Nós trabalhamos segunda a sexta e no sábado até meio dia também. Nós estamos ali na Avenida Luiz Antônio Faído, 1390, o telefone ali é 26010390. Então, quem quiser vir no particular, quem quiser vir fazer uma visita, saber como que entende, acompanhar uma perícia, acompanhar um perito, a gente está ali para isso mesmo, porque a gente sabe que é um assunto bem amplo e a maioria das pessoas ainda entendem que o laudo cautelar é apenas a consulta nas bases de índice e vai muito além disso. A gente tem peritos aí com 700 horas de trabalho, de treinamento contínuo, para botar a mão num veículo para dizer assim, não, eu vou avaliar. Não é bem assim, a gente tem um treinamento, tem normas a serem cumpridas, porque é uma franquia de negócios e todas as informações contidas no laudo, eu tenho total responsabilidade sobre aquilo. Então, a gente não vai botar a mão no veículo e achar o que tem. A gente é perito de identificação veicular. Bacana, até porque hoje a perícia está muito acessível, considerando o valor principalmente que são os veículos e a responsabilidade técnica também do perito. Sandro, muito obrigado pela tua participação aqui, pela tua presença no nosso programa. Quero agradecer também a você que nos acompanhou aí de casa e lembrar que o associativismo e cooperativismo vai ao ar todo sábado, ao meio dia e meia, e a reprise é na quinta-feira, às 15h para as 10h da noite. Um forte abraço e até a próxima semana. Olá, tudo bem? Estamos aí em 2022 e o André da André Vix, André Luiz Móveis, quer dizer para você, não desista, não desista. Mas está difícil, não desista da vida que você tem, não desista da família que você tem, não desista do dia que você ganhou a mais de vida. Hoje é mais um dia especial, porque estou vivo e estou aqui falando com você. Estou aqui te dizendo para você não desistir. Ah, mas aconteceu isso, estourou o motor do carro. Tem um jeito de consertar. Estou em problema com a minha esposa. Senta, conversa, procure. Procure alguém que pode auxiliar. Mas faça a procura certa. Procure as pessoas de Deus que te encaminhe, não pessoas que vão ver os seus erros. Procure os profissionais, mas não desista. Está difícil, André, não consigo alimentar minha família, está tudo caro. Está muito caro as coisas, mas não desista. E a palavra de Deus diz que Ele honra seus filhos, espera o tempo acontecer. Há tudo um tempo debaixo do céu, na sua vida, na minha vida. Você está esperando? Continue esperando. Não desista do amor de Deus, porque Ele te ama. Não desista. E vou repetir, nesta manhã que você vai acordar amanhã, você vai fazer uma oração e você vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado. E tu vai lembrar que eu falei para você não desistir daquela causa. Ore por aquela causa, ore por aquela situação. Não ache que tudo é fácil. Mas com Deus, vai ser bem melhor. Um abraço e Deus abençoe. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente? Energia Solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambos de Piva 964. Chame um representante. 3525 2732. Olá, eu sou a mentora excelente, então. E hoje eu quero te ensinar e te orientar como você pode ter a transição de persona ao de nicho. Por que isso? Muitas pessoas têm o seu negócio, estão atendendo clientes que acabam se estressando, não é um cliente ideal ou não gostam daquele cliente. Simples fato, ou quer mudar um pouco o ramo aí dos seus atendimentos. Ou, claro, serviços. Como fazer uma transição, então, com segurança? Anota aí que essa dica é de ouro. E, claro, leva um tempo entre 4 meses a 1 ano. E como que você pode começar a ter essa transição? Você vai comunicar internamente para os seus clientes. Sabe aqueles clientes que você já tem? Começa com eles mudando, avisando eles. Olha, fulano, eu estou também atendendo tal pessoa, tal nicho, tal segmento. Então, por exemplo, pessoas aí que atendem a área da odontologia. Olha, clientes, agora estamos atendendo a odontologia especializada em crianças. Especializada em tal área. Então, comece com esse enredo interno, anunciando também que você também vai começar a fazer esses serviços. Após um longo tempo, então, que você vê que consegue já sobreviver o seu negócio dentro da sua área específica, dessa nova, você vai parando aos poucos daquela que você não queria atuar. Isto é, dentro das especificidades, certo? Agende algumas pessoas para você ter certeza que está atendendo a pessoa certa. Para quem vai atender na área dos serviços, tente se é aquilo mesmo que toca o seu coração, se é essa persona, se é esse viés de área de atendimento. Se é na área de produtos, veja se é esse produto mesmo que você sabe lidar, fazer a compra, recebimento desse produto, fazer a entrega e assim por diante, tá? Então, tudo tem que ter cautela. Não negue pacientes do seu nicho atual. Então, por exemplo, você está em transição ainda. Então, não negue aquilo que você não consegue sobreviver ou o teu negócio tocar, tá? Nas redes sociais, no marketing digital, então, mescle os posts do segmento atual para o novo e vá aumentando cada vez mais o seu segmento dentro da proporção aí do que você quer atender, tá? Dois meses depois, se posicione 100% dentro daquilo que você quer falar. Faça um post agradecendo quem esteve com você naquele segmento 100% até ali. Agradeça, fala da sua história, do seu crescimento e que hoje você está especializando-se ou focando dentro de tal área. Agora que você tem uma boa base de postagens voltadas para a nova persona, então, invista em anúncios personalizados e anúncios aí do Instagram, Facebook e assim por diante. Então, tenha cuidado nessa transição. Claro, para você saber mais, entre em contato conosco, a gente vai estar te ajudando e com certeza, sempre a gente vai estar lapidando a nossa persona ideal, lapidando o nosso viés de atendimento. Eu estou há seis anos no mercado, mas sempre estou lapidando a minha persona, lapidando meus atendimentos e cada vez mais você vai se apaixonando por um nicho ou subnicho. E quanto mais você atender um subnicho, algo específico, mais você vai ter diferencial no seu atendimento, mais você vai se tornar uma pessoa especialista e focada nisso tudo, tá bom? Um forte abraço. Então, anuncie. Anuncie hoje o seu posicionamento, anuncie e saia do seu conforto se você não está contente com o seu nicho e com certeza, vai buscar o que você quer. Certo? Um forte abraço e te vejo aqui no próximo quadro. Tchau, tchau. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A EcoSat fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-999-36-8182 ou 999-410072. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Williams Costa, sou empresário em Franço de Beltrão, corretor da HS Consórcio e também palestrante do programa Gerencie Sua Vida e autor do livro A Caravela. Hoje eu quero falar para você sobre como materializar sonhos. As pessoas tendem a passar um ano para o outro e não conseguem realizar seus projetos de vida, seja na vida pessoal, profissional ou financeira. A vida pessoal, profissional e financeira depende da vida espiritual. Existe o Manual da Vida que é a Bíblia e Jesus Cristo nos ensinou há 2021 anos o quanto que nós podemos ser libertos da preguiça, do medo, da dúvida e dos pecados. O que nos falta hoje não é só cortar lenha, todo dia cortar lenha. As pessoas levantam cedo, trabalham muito, se esforçam muito, mas todo dia estão cortando lenha e produzindo menos do que o dia anterior. No outro dia você pode até levantar mais cedo, se esforçar mais um pouco, reclamar da vida, brigar com o mundo, mas no outro dia você vai cortar menos lenha ainda. Por quê? Porque as pessoas não estão afiando machado. E para afiar o machado hoje, você precisa do autoconhecimento. O autoconhecimento é cuidar do que pensa, do que sente e daquilo que deseja e quer. O autoconhecimento depende do quanto que você está disponível para o outro com o teu melhor. O autoconhecimento depende do quanto que você cuida da natureza, da mãe natureza, para você se beneficiar dela. Estamos vivendo um momento muito sério de crise de água hídrica e principalmente de crise de valores éticos. As pessoas não se dão conta que chegam em casa à noite, em vez de ter horário nobre da televisão brasileira, poderiam ter horário nobre da família brasileira. Qual que é o significado do horário nobre da família brasileira? É você desligar o celular, também desligar a TV, sentar no sofá, em família e falar sobre projetos, falar sobre o quanto que aquele dia foi produtivo, o quanto que vocês estão caminhando para um projeto de vida decente, honrado e também de sucesso. Nessa vida que é curta, nós precisamos deixar um legado. E qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Em 2021, 2022 ou o restante da tua vida? Algumas pessoas saem dessa vida e vão para uma outra dimensão. Alguns dizem que isso é morte. Mas o quanto que a gente lembra daquelas pessoas que deixaram essa vida com carinho e com consideração? Imagine você deixando hoje a tua vida e as pessoas lembrando de você. Entendem? Uma pessoa honrada, uma pessoa do bem, uma pessoa que faz falta. Uma pessoa que era diferenciada no mundo. Ou simplesmente você deixou essa vida e foi para uma outra vida e as pessoas simplesmente não lembram de você com carinho e dizem que essa pessoa que morreu não faz falta para o mundo. Quem que você quer ser? Volte a conversar em família. Volte a olhar nos olhos do teu filho, da tua filha, do teu esposo, do teu esposo. Ajuda em casa. Uma vez, quando eu fui secretário de Indústria e Comércio em Francisco Beltrão, na época o prefeito ouviu o Margem Schimbach e me convidou para a pasta, hoje ele é deputado estadual, eu tive a grande oportunidade de ter um conselho de uma amiga que já é falecida da Alba, da prefeitura, ação social, e eu tomando um café com ela eu fui me queixar. Por incrível que pareça, fui me queixar da minha esposa. Olha, a minha esposa, tem olhos que não me entendem, tem olhos que eu faço o máximo por ela e ela sempre briga comigo. E ela só fez uma pergunta. Williams, você conhece o carro Ferrari? Sim, conheço. Na hora me veio uma Ferrari vermelha, na minha visão. Pois é, Williams, nós aqui fora vemos você como uma Ferrari. Todo mundo gosta de você. Você é um menino inteligente, apenas cinco anos morando em Francisco Beltrão, já é secretário de Indústria e Comércio. Mas a pergunta que eu faço agora e definitiva é você é uma Ferrari em casa? Aquilo me fez mal. O meu estômago doeu com aquele café. E eu entendi que eu preciso ser uma Ferrari não só fora de casa, eu preciso ser uma Ferrari também dentro de casa. Convido você a ser uma Ferrari na tua vida pessoal, profissional e espiritual. Ore, faça atividade física, se alimente bem e cuide da mãe natureza. E seja feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL